Esse é o Dragon Ball Budokai 3 de Playstation 2 E ele tem tipo todas as sagas de Dragon Ball Z clássico E talvez o GT pelo que eu tô vendo a menina ali A neta do moço Acho que além da saga Dragon Ball Z clássico Também tem o GT e talvez o Dragon Ballzinho original Dragon Universe Esse daqui é o modo principal Bom, esse daqui é um jogo de luta meio RPG Porque você tem levels também, né? Tem o Goku, Gohan, Alexandre de Moraes Anão Ave Maria Vamos de Goku, né? Olha, a gente tem aqui a contação da história do Dragon Ball Muito tempo atrás Goku tinha muitas aventuras Enquanto procurando pelas sete mágicas Dragon Balls Legal e bonito Com seus amigos confiáveis do seu lado Ele conseguiu sucessamente Batalhar muitos inimigos poderosos Eu sou ruim de tradução A Terra foi atacada por um guerreiro misterioso de uma raça Guerreira Então começou uma nova batalha E quem que é esse inimigo? Olha aí, já começamos com uma cartinha Então, quanto ao negócio do level Você tem um level e você tem essas cartinhas aí Que você coloca aí pra você ter as habilidades especiais Vai, Exodia Eu sou Exodia Overworld aqui Que... Não sei bem onde é que eu tô Onde é que eu tô? Acho que tem um botão Ah, tem um botão pro mapa Você aperta triângulo e ele cria um mapa E daí a gente vai na direção do ponto que aparecer Voando... Ele é rápido, né, rapaz? Eu sou a velocidade É, aqui... Planes Olha aí o cabeludo metaleiro Você é uma completa desgraça, garoto Eu sei que dá pra você cancelar os golpes Toma Posso... Não, não posso Ainda não temos Kaioken e outras técnicas Ai... Ah, é? Kamehamehau tem, filho Oh Espertão ele, né Errei Um, dois, três Toma Ah, defendi, filho Ai Cara, eu queria aprender como é que faz pra... É... Segura Segura o gol, rapaz Oh Gira 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 Nossa Gira mais, gira mais, gira mais Caramba Toda hora tem que girar essa joça Ah, tá Aquele velho A velha técnica de você usar a palma da mão pra girar Agora acabou pra você, meu querido Morri Toma Acabamos com o metaleiro Tá E aí como vocês podem ver Tem um monte de negócio de... De level Que você consegue subir agora Vamos ver o que que a gente sobe vida, né Tá Um de vida e um de ataque Não sei o que que é melhor, mas Por que? Meus parceiros estão no caminho Eles vão destruir você Estada É, o resto da banda tá chegando, galera Ah, peraí Mas ele Ele já voltou? Não tinha que ir lá pro planeta treinar com o seu Caio? Eu acho que cortaram um pouco as coisas Forte e rápido Ah, olha aí o seu Caio Essa porra dessa voz aí Parece que o Caio Ken dele tá muito forte Mais forte do seu Caio Mas você não fale com o seu Caio Ken Acima de dois Duas vezes o poder Tá ok Eu misturei o Lula com o Bolsonaro Talvez duas vezes o poder não ser suficiente pra derrotar o oponente Vai ser sim, meu querido Tá no começo do jogo Fique tranquilo Caio Ken Aí, ó O golpe do Caio Como é que eu faço? Tá, edit skills Você tem que vir aqui nesse menu Pra você colocar as habilidades, ó Tá vendo? Caio Ken Tá aqui Agora a gente tem a transformação no Caio Ken Eu vou dar um save aqui A explantação de quiabo nascendo aí A gente já vai começar lutando com o Vin Diesel bufado, hein Vambora, Napa 1, 2, 3, 4 Cameramé Tá, isso aqui é fácil Oh Calma, meu querido Toma Socão na cara Girando, girando, girando Cara Nossa senhora Errou Eu não sei o que aconteceu aqui 1, 2, 3, 4 Cara, eu sei que dá pra você fazer um Cancelar o golpe e continuar o combo Mas eu não sei como Quer dizer, eu até sei como 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah, eu tenho a técnica do seu Caio, meu querido Acabou pra você Vambora então, fi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Toma Agora eu quero ver você counterar isso aqui, meu querido Você tá fudido na minha mão Aí, errou É meio que um pedra, papel, tesoura, né Você não sabe se ele vai acertar, mas Vamos ver Defendeu, desgraçado A máquina tem uma certa vantagem, né Se ele quiser Ah, aí você brincou Aí você brincou Ah, brincou nada Ah, agora você brincou Ah, na bolota Morreu na bolota Esse aqui é o meu ponto fraco Eu não acredito É excelente Como que eu perdi pra um bosta igual você Ele falou Em outras palavras Vamos lutar Opa Tá bom Vamos lutar com o seu Vigice Uou, ele tá vindo rápido Ele planejando tá por aqui Eu vou dar uma olhada Tá bom, meu querido Eu não sei Pra que cortar a cena De eu indo pra lá Só pra falar isso Montanhas Seu Vigice Aí é muito brabo Eu vou aproveitar meu tempo com você Gagaroto Gagaroto Se prepara, seu Vigice Mas aí não, né Fia Segura Ah Bate, bate Eu tô defendendo Quero ver você bater Bate, vai Vai Bate, bate Tá Dentonado Ah, brincadeira, né 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cara, como é que eu faço? 1, 2, 3, 1 Calma Eu sei que dá pra fazer isso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ah, é assim, ó Tá vendo? É assim Eu só preciso achar o timing Ai Calma, seu Vigice Caiu quem, filho? Vamos lá, então Hora de você sentir o poder do Cauquen Ou não Maldito Eu preciso que isso aqui pegue Droga Gastei minha energia inteira Ah, recupera, Goku Ai Tá bom Tum Garrei Sai, filho Isso aí que você usa no cabelo é gel Pra ficar assim? 1, 2, 3, 4 Caramba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cara, como é que faz? Oh, desviei Não desviei Não, eu quero acabar Eu quero acabar com Quero acabar com Ah, não saiu o golpe que eu queria Oh Nossa Foi igual o desenho Só que bem menos impressionante Porque esse jogo é de 2005 Sei lá, 2003 Mas como eu sou o príncipe dos Saiyajins Calma lá, meu príncipe O Alan tinha que jogar essa porra, né? Oh, meu príncipe Calma lá, meu príncipe dos Saiyajins Vê se benzeia, meu príncipe Ai, caralho Vegita Ganhamos Vegivis Nossa, saiu tudo fodido Todo arrebentado Romero Brito Se defendendo sucessivamente Se defendendo bem sucedidamente Do massacre Saiyajin Goku Opta por Poupar a vida Eu não vou conseguir ver Vou te descer a porrada Na próxima, Kakaroto Ele falou Eu vou adaptar Porque senão eu não consigo traduzir Guririm, Bulma e Gohan Viajaram para Namekusei Para tentar reviver Seus amigos mortos É isso aí Próxima saga Na Namekusei Eu quero só testar um negócio Que é o seguinte É um negócio Que dá para você cancelar o combo E encaixar em outro Beleza, galera É o seguinte Tem que ficar spamando Tem que ficar spamando O botão de defender E depois você encaixa Outro combo Aí É basicamente isso Só que eu tenho que usar O meu dedo indicador Para poder apertar o botão Tá Interessante Aprendi a fazer um combo Gente Vai funcionar na partida Não Mas eu vou treinar Para Mas eu vou treinar Para a próxima Mas muito obrigado Por assistir E se você curtiu o vídeo Deixa um like Valeu